O prefeito de Medellín, Frederico Gutierrez, confirmou nesta quarta-feira a morte de uma pessoa na queda de uma das cabines do teleférico da cidade. O veículo se desprendeu de madrugada quando estava quase chegando a uma das estações do sistema, chamado Metrocable. Nove pessoas ficaram feridas. Houve um acidente no Metrocable de Medellín, em que uma cabine caiu ao entrar na estação popular. Nela viajavam 11 pessoas. Uma infelizmente morreu em um centro de saúde devido à gravidade dos ferimentos. Uma das rotas do teleférico vai ficar suspensa até que se identifiquem claramente as causas do acidente. O Metrocable é um dos principais meios de transporte para as pessoas que vivem nos morros de Medellín, de 3,9 milhões de habitantes. É o primeiro acidente deste tipo que ocorre desde 2004, quando o sistema foi inaugurado na segunda maior cidade da Colômbia, que passa por um momento de tragédias. Na noite de terça-feira, homens armados mataram sete pessoas em uma casa na região de Medellín. A polícia oferece uma recompensa equivalente a R$ 65 mil por informações sobre os criminosos.